Ainda no leste de Minas, dois motociclistas ficaram feridos após uma batida entre duas motos. Isso foi em Governador Valadares. Outro acidente com moto, aliás com motos no plural. De acordo com o registro policial, um dos veículos estava com a documentação atrasada. Deixa eu chamar o Miguel aqui que ele vai contar. Aí Miguel, a parte da documentação atrasada é aquele protocolo administrativo que a polícia tem que cumprir ali. Pega o documento, confere direitinho, está atrasado, significa o seguinte, não deveria estar circulando. Mas a pessoa resolve circular, não, isso não é determinante para o acidente. Mas é uma coisa que compõe aí no todo do acidente. Boa tarde pra você, amigo. Nico, boa tarde pra você, boa tarde a todos que estão conosco. Pois bem, essa pessoa é habilitada, porém, a documentação do veículo está atrasada desde 2022. Pois bem, de acordo com a polícia militar, os dois motociclistas têm a mesma idade, 29 anos. O homem contou para a PM que seguia pela Avenida Moacir Paleta, sentido ao bairro Santos Dumont, quando ao atravessar a rotatória, foi atingido pela condutora, que também tem a mesma idade. O homem ainda contou para a PM que a mulher não teria respeitado a parada obrigatória. Mas as equipes também ouviram a condutora. Ela disse que seguia pela rua 25 e que ao se aproximar da rotatória, um ônibus teria parado e dado preferência a ela para atravessar a rotatória. Portanto, ao fazer este procedimento, ela foi surpreendida pelo outro motociclista. Com isso, os dois caíram ao chão, sofreram alguns ferimentos. A polícia ainda disse que eles se queixavam de dores. Portanto, o SAMU foi acionado e os dois encaminhados ao hospital aqui de Governador Valadares. A PM continuou com os trabalhos e descobriu que a motocicleta do homem, a documentação da moto do homem, está atrasada desde 2022. Os dois são habilitados e agora, neste caso, nesta situação, com todo documento irregular, as medidas administrativas foram tomadas. Nico, o que eu mencionei, né? Parte do documento é a parte administrativa. A gente lamenta o acidente, né? Mas foram os que estavam feridos, foram socorridos, né? Mas atenção, né, Miguel? A gente precisa... A gente está vendo um trânsito... Eu não sei, a gente está bem desligado ultimamente. Eu não sei o que está acontecendo. E também não vou culpar esse negócio de pandemia, esse trem, não. Acho que é... O ser humano é que está tumultuado. De vez em quando também eu estou atravessando aqui, estou falando no lugar do repórter. A gente tem que colocar a mente da gente no lugar. Tem um trem errado aí que não está certo, não. Obrigado, viu, Miguel? O Miguel está lá no bairro de Lourdes.